Após longos meses de teorias e especulações, a DICE revelou os detalhes do terceiro e último modo de jogo do Battlefield 2042. A aposta principal da comunidade é que esse seria um modo Battle Royale pra bater de frente com os jogos concorrentes, e meio que é isso e não é isso ao mesmo tempo. O modo Hazard Zone vai adicionar uma bagunça tremenda pra aumentar o caos que só um Battlefield é capaz de proporcionar. Nesse vídeo a gente vai ver mais detalhes desse modo, mas antes de qualquer coisa, deixa o seu like aí abaixo pra ajudar o canal e aumentar o alcance desse vídeo também, viu? E agora sim, vamos nessa pro vídeo de hoje. Bom galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Battlefield aqui do canal. Não sei se a gente vai conseguir trazer novos visitantes ao canal através disso ou não, mas espero que a gente consiga produzir um conteúdo relevante pra essa comunidade também, assim como fazemos atualmente com Rainbow Six e fizemos com Forza e diversos outros jogos inclusive. Mas ó, durante os últimos meses a DICE vem falando bastante a respeito dos modos de jogo do Battlefield 2042, incluindo detalhes do clássico Conquest da franquia como modo principal, e o novo BF Portal, trazendo de volta personagens e mapas de jogos passados pra galera criar e customizar partidas como bem entenderem. Porém, de todos esses modos tinha um que tava sendo mantido em segredo até agora, o bendito Hazard Zone. E nessa semana a DICE decidiu compartilhar diversas informações a respeito desse modo. A principal especulação da comunidade é que isso seria um Battle Royale, seguindo a onda dos grandes FPS por aí, que também investiram em um Battle Royalezinho. Mas na real não é só isso, o Hazard Zone será um modo onde teremos que coletar objetos valiosos pelo mapa e sobreviver dos outros pelotões também. Então é como se fosse um Battle Royale, só que com um objetivo além de sobreviver apenas. Se liga. Na lore do game, a gente vai estar no papel de uma força-tarefa de elite que foi designada para recuperar drivers, com alguns dados cruciais que podem salvar países como a Rússia e Estados Unidos. A ideia principal é que a gente localize, reúna e extraia esses drivers espalhados pelo mapa antes dos adversários. Pelo que foi dito pela DICE, a ideia aqui é que o Hazard Zone forneça uma gameplay mais tática e cooperativa, parecido por exemplo com o Rainbow Six, onde cada jogador precisa dronar, usar seus dispositivos e todo o possível pra ajudar a equipe. Parecendo um modo bem diferente do clássico modo Conquest atualmente, né? Na prática isso vai funcionar da seguinte maneira. Quando você entrar no modo, você vai ter a tela de detalhes da missão, onde vão aparecer no mapa as áreas com maiores chances de ter os drivers que você precisa coletar. Mas nessas áreas maiores, a chance de ter mais esquadrões por lá é maior também. Então você precisa escolher se você quer focar no objetivo e trocar tiro, ou cair em áreas com menores chances de terem os drivers e ficar tranquilo em relação a adversários por ali. Cada jogador antes da missão começar pode escolher seus equipamentos e especialistas, e com a moeda CMC você pode comprar armas e melhorar os seus equipamentos também. Por exemplo, com bastante moeda você pode comprar desde submetralhadoras e fuzis de assalto, até arremessáveis e caixas médicas, ou até quem sabe granadas de fumaça pra dar cobertura no avanço ou uma RPG. Enfim, a moeda CMC vai ser seus pontos pra desbloquear itens melhores basicamente. E o legal dessas moedas é que elas servem também pra você melhorar uma espécie de perks do seu especialista, onde você pode utilizar as moedas pra melhorar as suas habilidades, como poder carregar mais um arremessável no arsenal, visualizar o ponto de aterrissagem dos drivers antes dos outros pelotões, trocar de arma 15% mais rápido e coisas desse tipo, sabe? Enfim. Agora já dentro da sua partida, cada equipe precisa usar um scanner pra localizar a exata posição desses drivers, e além dos outros jogadores, também terão bots que vão proteger cada cápsula de drivers pelo mapa, e você vai precisar eliminá-los se você quiser coletar os drivers antes que os adversários cheguem por ali. Ao decorrer da partida vão aparecendo mais e mais drivers pelo mapa, vai ter uma cápsula, por exemplo, que vai trazer mais drivers que as primeiras cápsulas do mapa, mas é aquilo, quanto maior a recompensa, maior o desafio de conseguir ela também. Pelo mapa durante a gameplay você terá várias informações aparecendo no seu minimapa, como posição dos esquadrões próximos a você, estações de recarga de munição, colecionáveis pra gerar habilidades pro seu pelotão, enfim. Além disso, existem as chamadas, que são como se fossem as ajudas que você pode comprar na loja do Warzone, por exemplo. Existem ao todo três tipos de chamadas diferentes. A chamada de suporte, que te fornece um ranger, que é aquele cachorrão sinistro lá pro seu pelotão, a locomoção de veículo, que te concede aquele carro pra locomoção, e a chamada de reposicionamento, que é capaz de trazer algum aliado abatido de volta ao jogo. Mas pronto, agora seu pelotão caiu pelo mapa, coletou os drivers e tudo mais, e agora, o que que faz? Após a primeira inserção, vai ser gerada uma zona de extração aleatória pelo mapa, onde você e o seu esquadrão precisam todos subir num helicóptero pra contar os pontos, e essas zonas ficarão marcadas no minimapa e terão uma fumaça verde pelo mapa também. Então já dá pra imaginar que vai ser um lugarzinho tenso, né? Na medida que cada extração vai sendo concluída, o mapa vai ficando mais e mais perigoso, e provavelmente aqui a DICE esteja falando da zona de perigo igual aos Battle Royales mesmo, que o mapa vai diminuindo, diminuindo, até chegar a ter apenas uma zona de extração final, onde apenas um esquadrão conseguirá fugir nele. E é aí que a trocação de tiro vai cantar solta, viu? No final da partida, claro, baseado em quantos drivers você e a sua equipe coletaram, vocês ganham mais moedas e XP por isso, sem contar que você recebe mais pontos de progressão pra ajudar no seu passo de batalha também. E olha que massa, quanto maior a sequência de vitórias do seu pelotão, o jogo vai reduzindo o custo de algumas armas, equipamentos e itens táticos pra você e os seus amigos. E assim que vocês não conseguirem vencer a próxima partida, você perde esse benefício e tudo volta ao normal, então você perde essa sequência. Então é legal essa recompensa pelo bom desempenho, achei. Pra fechar, após todos esses detalhes e informações, a DICE selecionou algumas dúvidas finais pra responder, e no meio dessas respostas foi dito que o tempo médio de cada partida de Hazard Zone pode levar de 5 a 20 minutos dependendo do seu desempenho, sendo bem mais rápido e intuitivo que o clássico Conquest da franquia. No PC e nova geração de consoles, as partidas suportarão até 32 jogadores, e no PS4 e Xbox One até 24 jogadores juntos. Outra informação legal é que todos os 7 mapas do Battlefield 2042 vão estar disponíveis na rotação desse modo, e com certeza mediante novos mapas forem sendo lançados, eles vão adicionando nesse modo também. Pra esse modo, não teremos um sistema de respawn infinito. Se você for abatido, você vai precisar que o seu pelotão te compre e chame novamente, e caso todo o seu pelotão morra, daí claro, já era, é fim de partida pra vocês. Pra galera que tá acostumado com Warzone, nada de novo por aqui. A única diferença é que no BF não vai existir um Gulag pra te salvar depois. Pra quem não sabe, BF 2042 foi o meu primeiro jogo da franquia a ser testado, e com certeza Battlefield 2042 será meu cartão de entrada à franquia Battlefield. E eu quero saber se você tem interesse de receber mais vídeos a respeito do jogo aqui no canal. A gente já vem conversando há algum tempo de trazer outros jogos pro canal, e o que eu senti com a beta desse BF foi algo bem similar com o que eu senti pela primeira vez quando eu joguei Rainbow Six em 2015. Então por mim já tá adicionado ao catálogo do canal, agora eu quero saber a sua opinião a respeito, e também o que você achou desse modo Hazard Zone. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? Lembrando que a gente tá fazendo live de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, na roxinha, e tá de pé indo o sorteio do PS5 com o jogo Spider-Man Miles Morales pros subs. Passa lá pra maiores informações, e também pra dar um salve na gente, pode ser? E desculpem a falta de uma gameplay própria de fundo. Eu testei a beta do jogo e clipei diversas partidas diferentes, mas infelizmente a beta crashou todos esses clips no meu PC. E por enquanto eu não tenho como mostrar as gameplays que eu fiz pra vocês, mas logo mais, com o jogo chegando agora no mês que vem, em novembro, a gente vai conseguir construir um arsenal de clips bem legal pra brilhantar os nossos vídeos, viu? E por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se eu gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal JesseGamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho